Sim, é uma loucura. Vamos pra partida. Agora a gente sabe que também o Faust tem um range. Eu acho que o plano do Murielson vai ser gastar muito sangue logo cedo pra ficar com o range. O problema é que o Faust sendo um zoner, você não quer perder seu sangue todo porque você precisa de mobilidade. E a gente já vê ali que ele já usou um especial e um dash, atacou uma barra e meia, mas conseguiu ali os três hits. Então vai estar recuperando a barra toda. E agora o Faust tá na situação onde ele provavelmente perde essa partida. Se ficar ali na pressão do nabo, o Faust é muito frágil, não tem opção defensiva. Um hit tira a vida dele toda. Sem burst, né? E a pressão do nabo não acaba nunca. Ele burstou muito cedo ali e é, eu vou dizer que essa partida aí já tá um pouco complicada, ainda mais se o Murielson ganhar esse round start. Começa a pressãozinha do nabo ali, do nada. O Igor já tá no corner com o risk subindo. Opa, consegue um 2S ali, mas agora parece que pegou um pouco pesado. Entrou em Blood Rage, opou a comando de troll e agora tem uma chance muito justa de levar essa partida. O screen freeze ali, deixando ele ver exatamente qual era o hit do Igor. Joga o Mini Faust agora, usa o condicionamento dele pra acertar a outra comando de troll, colocar o afro no nabo, já explode o nabo. Jogou o Mini Faust ali, mas ele tá fora da tela. Acabou que não vai ser relevante, apertou o botão na hora errada e se o Murielson não dropar tava morto. Usou a opção defensiva ali do Faust, o Super RC, pra conseguir a invencibilidade do Super, sem ter que lidar com os 19 frames de startup. O Mini Faust vem andando de um lado do Tatel pro outro, tá ali agora, não sei se ele pulou, mas agora um ótimo 6H muito bem espaçado ali, pra pegar o Murielson tentando entrar. Notou que ele tava com pouco sangue, então ele não tem tanto range assim. E aí a gente já vê, o Murielson dá o round start gastando 100 de sangue já, pra já conseguir um pouco mais de range. Vamos ver qual o setup, dá uma bananinha ali pro Nagoriuk, mas não fez tanta diferença porque já tava de vida cheia. Jogando o Love, tentando zonear ali, toma um Spanish no Firesse e volta pra estratégia do Love. A gente vê ele tentando zonear o Nago ali, mas se ficar só no zone, eu acho que não vai dar certo. O personagem tem muita vida, sabe? Eu acho que você tem que arranjar um jeito de converter o seu zone em algum tipo de vantagem mais significativa. Até porque a defesa do próprio Nago não é tão boa assim. Joga o trompete agora, quem pegar ganha o Nilton. Fudeu. Olha o Nago, 100 de barra, trompete, Mini Faust. Aí aparece que não aconteceu nada, trompete de novo, antiaéreo. Oi, meu Deus do céu, olha o dano. Vai, papai. Deletado. Deletado. É, primeira partida aí. Vai pegar na pontinha, não vai ter o combo. Uau, outro All Splat. E com o boleto do Murielton. 1 a 0. Incrível ali, o Super pegando na pontinha. Quando o Super do Nagoriuk pega na pontinha, ele não faz animação. Você pode dar um 6H de follow-up. Ele deu, o 6H pegou o All Splat. E aí você falou mais cedo que o Igor podia trocar de personagem pra testar outro personagem. Então agora ele já vai pra outra ponta do espectro, pra confundir o Murielton mesmo. Antes a gente tava com um Fast, um Zoner, e agora a gente tá com um personagem que voa, tem mais de um Air Dash e tem um Okizeme cabuloso junto disso tudo. Então assim, se o Murielton for derrubado, é perigoso. Mas se a Milha perder o Nilton de um jeito bobo, capaz dela perder a vida toda dela de uma vez. E eu nem sei como, mas a barra de risco do Igor já tá quase toda cheia. Mas agora ele tá aplicando uma pressão. Murielton treida ali com o Milha Kart, toma o knockdown. E agora começou o Okizeme. Vamos ver qual o mix. Espero as opções defensivas. Não entendi muito bem, considerando que o Murielton tava sem barra. O Nago não tem reversal. Agora consegue um gold burst clássico. Jogador de Milha sabe que eles não podem tomar hit, então eles têm uma tendência a bustar cedo. A gente vê o Nago agora com 3 de sangue, o que significa que ele é um Zoner bom. Mas o Sangue ali voltando, acerta um bom Air 2R e agora a Milha no corner. Vai estourar esse sangue aí, hein? Vai estourar, ó. Vai não, vai não. Não usou nenhum special, nem nada. A gente vai ali, o PRC, no Milha Kart, pra manter a pressão. Ótimo pulo pra trás. Consegue um knockdown agora. Guest for game. Vamos ver. Fazendo a pressão. Vem o pulo do Igor. Reconhecendo o mix. Parece que já viu isso aí antes. Sabia o que ele queria fazer. Tentou soltar o disco, mas em lisa imputou um 6H, que acabou pegando a TG. Mas tudo deu certo. Agora o Murielton vai ter que ter um trabalho de adaptação aí gigantesco, né? Porque mudou completamente aí o hit. Mudou completamente. Parece que ele tá meio perdido. Ele tá dando o commit nos moves antiaéreos com muito lag contra a Milha. E com o personagem que tem tanta opção pra aproveitar seus antiaéreos, isso não é uma escolha muito boa, porque aí ela cai, você tá negativo. E aí ela pode começar o jogo dela. Mas vamos ver. Ele consegue um knockdown, então agora é a vez dele. O Igor não quer nem saber desse mix. Já solta ali um Yellow Roman Cancel e começa a própria pressão. Os staggers. Murielson parece que assim, não sabe direitinho o que tá acontecendo. Então tá ficando mais quietinho. Menos agora que ele tá destruindo a parede. Amassando a própria da Milha. Mas agora o Igor ali dá o tech pra fora da parede. O Murielson demora um pouquinho demais. Consegue o knockdown. Jogou o disco. Opa, tom 6p ali. Reconheceu que a situação não era verdadeira ali pra Milha. Ou talvez que o Igor ia tentar alguma opção ali que podia ser counterada por um botão. E agora tá levando ali pro... Um incrível. Um incrível reconhecimento ali do Murielson pra usar o terceiro hit dessa stream. Que é unsafe. É... Pra pegar o pulo. Mas ele pega a pessoa tentando pular. Porque normalmente o Nago para ali e tenta te dar um command grab. E é lógico que a Milha vai tentar pular porque ela tem um milhão de opções no ar. Então é comum assim que os jogadores escolham essa opção. Mas agora a gente vê ele ali se movimentando. Veitando um anti-aéreo. Cai nas costas depois do 2H. Dá um knockdown. E o Murielson já busta pra não ficar na condição de vitória. Vamos ver quem vai ganhar esse Nilton. Bloqueia agora. Vai... Opa. Do de rage com menos solto. E agora a situação é muito difícil. Basicamente um Gas for Game. O Screen Freeze acabou não ajudando muito ali a defender o Mix. Tomou de qualquer jeito. Mas tá vivo. E é um Nago, né? Então um hit. Principalmente contra uma Milha. Mas Igor vai tá abrindo 1x0... 1x1 agora aí no placar, né? A gente vê que talvez a Milha realmente tenha sido a escolha certa. A gente vê que ele claramente tem domínio sobre o personagem também. E que o Murielson não tá tão familiar assim. Tá jogando o Neutro aí. Acho que o plano dele pra matchup não é o melhor possível. Talvez não saiba todos os detalhes. Então a chance dele de ganhar realmente é começar a aplicar a pressão e matar a Milha. Mas o Igor tá fazendo um ótimo trabalho de escapar. Murielson já busta ali. Não sei sobre esse burst. Ele ainda tinha muita vantagem. Acho melhor ter guardado pra sair do outro ali. Mas nossa, incrível essa Throw aí. Tirando um grande chunk ali da vida da Milha. Essa é uma opção que é bem forte com ela. Se você souber exatamente onde ela vai pro ar. Mas opa, já reseta ali. O Murielson vai tirando Throw. Igual um verdadeiro jogador de Guilty Gear. Quem não sabe aí, o Nagoril que tem um range de Throw um pouco maior que os outros pro Netflix. Então, se jogador de Guilty Gear normal já macha muito ator, o jogador de Nagoril que então é uma coisa diferenciada. Deu o disco com a RC ali pra fazer o mix. Bloqueou o overhead bem o Murielson. A gente vê que ele tá se controlando mais agora. Mas acaba sendo pego por esse Close S. Vai ter caído o mix agora. E não pode fazer isso contra esse mix. A gente vê que defendendo o disco some, mas a Milha ainda pode te punir. Então, a gente vê aí a não familiaridade do Murielson com as opções dele e as opções do oponente nesse tipo de situação. Até o estilo de jogo nele, né? Que ele gosta de colocar muita pressão com o Nagoril não tá conseguindo. Ele tá mais um rate punish, né? Porque os conhecimentos lá na gente. Tá tendo que tentar caçar a Milha aí. Mas é realmente difícil. É um boneco muito rápido. É difícil de pegar ela. Nossa, mas um cross-up bem ambíguo ali. Bem defendido pelo Murielson. Então, tentou apertar ali o botão depois do RRC. Não conseguiu. Vai tomar o Ausplat, o All Break. Milha de positive agora. Acho difícil o Murielson achar um bom burst agora. Mas vamos ver. Snipe ela ali pra fora do ar com esse 2D. Bem bom burst. Ele tava numa situação muito difícil, onde ele mais ou menos tinha que burstar. E reconhecendo o Igor, o Igor já vem ali. Beita o burst rapidinho. Tá com uma vantagem gigantesca agora. Apesar de que dependendo... Mas agora... Murielson aposta tudo. Se não tivesse acertado aquele clone, teria tomado... Ixi. Se tivesse usado o Super ali, tinha matado. E agora, talvez, vai se arrepender muito disso. A gente viu ali que ele soltou um BRC meio esquisito no final do All Break ali. Poderia ter matado com o Super. Antes disso, ele já tinha apostado tudo ali no clone. Porque se tivesse defendido ele, teria estourado o sangue. E vamos ver qual vai ser a adaptação dele aí. Porque a Milha é um personagem que tem essa tendência. De fazer perder muito rápido quando ela tá entrando. E talvez o Murielson não esteja tendo tempo pra reconhecer o que ele precisa mudar no matchup. Acaba dropando o combo ali por causa da altura do juggle. E por causa disso, fica numa situação ruim. Que acabou de ficar pior ainda com esse burst desperdiçado. E que acabou de ficar pior ainda com esse close S counter hit. Que o Murielson podia ter levado pra uma kill. Mas acabou dropando de novo. E agora tá no corner contra o Igor. E ele pode fazer isso funcionar a favor dele. Um knockdown. E talvez o Murielson não volte a jogar esse round. Vamos ver. Tentando fazer a pressão. Isso é unsafe. O Murielson acaba que não sabe punir. Vai tomar um juggle agora. Vamos ver se ele escolhe bustar pra tentar levar o round. Ou se ele tá ok com segurar esse burst. Vai tomar o all break. E agora eles tem que jogar o neutro de novo. O Nago com um de sangue. E muito bem snipado ali. Só na cabecinha. Não pullis. Não pullis. Um round aí pro Murielson. E falando em não pullis. Já acerta outro 6p aí. Mas agora já solta dois clones meio suspeitos. Pica com nível 2 de sangue. Toma um dash ali. Escolhe e bustar. Interessante esse burst. Porque considerando que ele tá com a vantagem de round. Talvez ele consiga outro burst pra usar nessa partida ainda. Nosso disco conectou de um jeito muito estranho ali. A gente vê que o Igor caiu no chão e deu um heavy slash. Que eu não tenho certeza se é o que ele queria. Mas ele sempre tá ocultando por essa string aí. O final com o Milia Kart. E caso ele tenha barra ele faz esse mixinho aí. E agora mais um mix. Murielson marchando o throw. E é assim que tudo começa. É assim que o pesadelo começa. Uma mordida agora. Sangue infinito. Tenta morder de novo. Igor segurando pra cima. Que nem um verdadeiro guerreiro prajoso. Vamos ver ele agora. Defendendo toda a pressão da Lili ali no canto. Vamos ver se o Murielson vai ter outra chance. O All Splatmo. Muito bem jogado. É. Vai ter que tomar cuidado agora hein. Porque se perder tá na luz. Vamos ver se ele consegue levar. Pra ter mais um jogo aí com o Igor. Eu tô gostando. Dessa gameplay dos dois. Quero ver mais. Espero que a gente tenha o máximo de partida dele possível. Não é exatamente isso que você quer com o Murielson. A gente vê que o Murielson começou muito agressivo. Usando todos os specials. E acho que ele tentou soltar o Zanzetsu ali. É pra fazer o hit conforme. Você vê que ele agora. Tá tentando esperar um spot safe pra burstar. Não queria burstar nos primeiros hits. Com risco de ser deitado. Realmente seria uma coisa que encerraria a partida pra ele. Agora vai ter que bloquear. Toma o counter hit. Não tem burst. Acho que vai ser isso. Ih, mas dropou o combo. Marcha troll. Mas aí, né? Milha sempre se movimentando. Sempre pelo ar. Desvia dessa troll. Cai com o JH. Counter hit. E leva o Nago pro submundo.